Esta figura pegou um time destruído, recuperou a sua folhinha para dar orgulho ao próprio time. Depois de seus anos de fama, ela também representou uma associação, onde na verdade é um símbolo que associa com a ordem dos cavaleiros de Malta, que são cavaleiros hospitalares. Esta figura também é empregada em várias bandeiras de navios, que na verdade, digamos assim, foi usada até por várias navegações de Vasco da Gama. O Jonde também aparece esta figura, que é também o escudo do time, e que é mais conhecido pelo nome do heróico português. Uma dica, ela representava por extensão com a ilha de Malta, e é mais conhecida como Cruz de Amalfi. É possível falar um monte de besteiras, falecendo só a burrice. Por isso, você vai ter que tomar muito cuidado com as coisas que você pode até olhar do meio da rua. Fuleiragem de São Pedro. O jornal que mais é fuleira, mas nunca foi comprado. Mais chatices como esta aqui, você vai ver no canal Rede3. Ah, vou imitar só chato, não?